Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Se chega fim de semana, a gente dá uma descansada e se chega segunda a sexta, a gente trata aqui. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já já vou informar para vocês quem vai responder os questionamentos de vocês. Lembrando que os questionamentos podem ser mandados para os seguintes endereços. Pode mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, que também está aí e que vocês podem usar sempre, porque aqui são respondidas todas as perguntas. Não chega uma pergunta aqui que fique esperando mais tempo, às vezes demora um pouquinho, porque são muitas perguntas, mas elas chegam e vão ser respondidas por nós. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. qualquer uma dessas perguntas será respondida. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu vou dizer para vocês que quem está aqui comigo hoje é uma pessoa que já é quase que considerada móveis e utensílios dessa casa, porque está aqui comigo desde o primeiro programa. está certo? Claro que vocês já sabem quem é, né? É o doutor Santini. Tudo bem, doutor Santini? Tudo bem, Machado. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo mesmo. É. Se virando aí para... Porque o doutor Santini, eu vou contar para vocês aqui, é a pessoa que está encarregada no nosso cenário aqui, mas ele tem uma série de problemas que ele enfrenta aqui para conseguir o nosso cenário, mas vai conseguir. Vamos resolver. Vamos resolver, né? Então, tá. O doutor Santini tem outra coisa. O doutor Santini é um ciclista daqueles de mão cheia. Não sei se é de mão cheia, de pé cheio. Bom, eu sei que ele é um expert nesse assunto aí de ciclismo. Doutor Santini, a dona Fátima diz que nos assiste todos os dias. Obrigado, dona Fátima. A senhora é daquelas de fé que a gente tem aqui no programa. Fiz um empréstimo quando era Auxílio Brasil e agora passou para a Bolsa Família. Meu empréstimo já foi descontado, mas no dia 30 de maio fui sacar meu auxílio e vi que a financeira descontou R$ 99,00, sendo que já foi tudo pago quando era Auxílio Brasil. Liguei para a financeira e me falaram que ainda tenho dívidas. Como? Pergunta a dona Fátima. Se já foi tudo descontado. E daí, doutor Santini? Obrigado, Fátima, por ser nossa espectadora assídua. Olha, Fátima, esse empréstimo é um programa social do governo. E aí, um detalhe, eu sempre tenho uma expectativa, acho que todos nós temos uma expectativa, que programas e projetos de governo, seja estadual, municipal ou federal, quando é de interesse coletivo, ele deveria prosseguir na mesma linha, sem mudança. Essas mudanças, muitas vezes, trocar de nome, é claro que tem a liberdade de fazer isso, o poder executivo, mas é interessante, independentemente do nome, é um empréstimo consignado através de um programa social do governo federal, e ela, a Fátima, afirma que já pagou. Bom, em tese, ela já teve um procedimento correto, entrou em contato com a financeira, e a financeira argumentou que é devido o desconto que ela considera indevido e que teria mais prestações a ser paga. Bom, ela tentou fazer uma conciliação e uma solução. Não tendo essa solução, e algumas vezes nesse programa social, muitas vezes, a financeira desconta até dois meses indevidamente e depois retorna. Então, a Fátima deveria verificar se foi, tem uma expectativa de retorno. Não tendo, bom, aí Fátima, denuncia a financeira, se você tem prova que pagou tudo, para o Banco Central, que é uma agência controladora de todas as instituições financeiras. Então, o Banco Central seria o 0800-979-2345. 0800-979-2345. Faz a denúncia e aí aguarda, vai receber um protocolo, o Banco Central vai verificar com a financeira e tentar solucionar. E se caso continuar pagando ou continuar descontando e é indevidamente, bom, aí ela entra no Juizado Especial, com uma ação contra a financeira, devolução em dobro e atualizado e ainda dano moral. Mas ela tem que ter consistência no que está sendo argumentado, que ela realmente tem prova que pagou tudo e está sendo descontado valores a maiores, que ela não deve. A pergunta é do Manuel. Ele disse que devolveu um celular comprado através de um site conhecido. O valor da compra me foi devolvido. Entretanto, o mesmo não aconteceu com as taxas de importação. Nos correios me informaram que não há o que fazer. Pergunto, existe uma firma de reaver, uma forma de reaver esses valores? Qual é o caminho? Pergunto ao Manuel. É, o Manuel fez uma compra, um site idôneo, como ele afirma, devolveu o produto dentro do prazo legal, certo? Dentro do prazo dos sete dias de arrependimento, não precisa justificar. E o site devolveu o valor do produto, está correto. A taxa de importações tem um site no correio e isto o Manuel tem que fazer. Ele entra no site do correio, acesse compras minhas, compras minhas, e faz um protocolo, todos os dados dele e solicita a devolução das taxas. Então, isto, o registro, esse registro que ele faz no site do correio, vai fazer com que ele tenha a devolução das taxas de importação zeradas. Não tendo sucesso, talvez, para o correio, acho que o correio informou erradamente, ele não precisa ir no correio, acessa o site do correio e ali entra, acesse compras minhas. Tem um campo ali que diz compras minhas e aí ele faz um cadastro e solicita a devolução a não cobrança dessas taxas. Além disso aí, ele pode fazer um cadastro na Receita Federal, porque é um tributo federal, consequentemente, a Receita registra e depois vai devolver na conta e no CPF correspondente do titular. Então, é isso aí, Manuel. Ele já teve parte do problema resolvido, que é o valor da compra devolvido, mas a taxa é indevida, porque a compra foi desfeita. O doutor Santini chegou aqui, ô Manuel, e disse, deu todos os esclarecimentos possíveis e imagináveis. Então, você vai lá, faz o que o doutor Santini disse e pronto, vai resolver o seu problema. Temos aqui a pergunta do Darcy. Comprei via internet umas cadeiras de mesa, que estava precisando. Não consegui encontrar em nenhum lugar documento que falasse sobre a garantia. Isso quer dizer que ela é automática ou não, doutor Santini? Ô, Darcy, primeiro eu vou devolver a pergunta com outra pergunta. Você tem uma nota fiscal. Se na nota fiscal não diz nada e não tem o certificado de garantia, claro que você tem a garantia legal. O que ele está questionando é se teria uma garantia contratual. Mas isso tem que vir ou na nota fiscal ou num certificado à parte de garantia. Se não veio, nós temos dois tipos de garantias legais. Para produtos não duráveis, que são hortifruti, grangeiros, etc., é 30 dias. Garantia legal dada pelo Código de Defesa do Consumidor. Para produtos duráveis, no caso das cadeiras, mesas, etc., é 90 dias. Então ele tem 90 dias de garantia. Agora, se tem um vício ou um defeito de fabricação, lá na frente, ele constatando isso aí, ele pode entrar em contato com o fornecedor ou com o fabricante, porque é um vício, ou pode ser um vício oculto, ou pode ser um defeito de fabricação. E aí, a partir da identificação desse vício, ele tem 90 dias para reclamar, independentemente dos primeiros 90 dias que a gente citou aqui. Então, Darcy, não veio o certificado de garantia, você tem 90 dias. Ponto. Não deu problema, vamos torcer que não vai dar problema mesmo, porque cadeiras, dá problema, a gente nota na hora, é muito frágil, etc. Então, está resolvido. Tu tem 90 dias para identificar alguma falha ou algum problema e reclamar pela cadeia dos fornecedores, fabricante, transportador, estabelecimento comercial e assim por diante. A dona Inês, ela quer saber o seguinte, tem uma dúvida. Existe alguma situação em que é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor em questões de condomínio? E daí, doutor Gengen, isso é uma boa pergunta. Tem ou não tem? É uma boa pergunta. Sim e não, porque a convenção do condomínio, que é feita pelos condôminos e aprovada e registrada em cartório, etc., ela tem força de lei. É o que manda, mais ou menos, todas as regras de bom convívio, etc. Num caso específico, aí se aplica mais o direito imobiliário. O doutor Daniel é o craque nisso aí. Agora, se tem um conflito no condomínio com a incorporadora, por exemplo, com problemas logísticos, de infraestrutura, defeito na construção, etc., aí é a relação de consumo, é Código de Defesa do Consumidor. Aí, sim, cada condomínio, se for específico na sua unidade residencial, ele entra com uma ação contra a incorporadora. E aí tem situações que esses defeitos, o vício na construção, pode valer até por 20 anos. Em tese, cinco anos. Então, Inês, tem que verificar qual é a situação. Mas, em tese, ou é direito imobiliário a convenção, que regra praticamente toda essa relação aí com o condomínio, com a administradora, etc., etc. Ou, se é com a incorporadora, aí é a relação de consumo. Aí, CDC. Doutor Santini, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou tratando aqui e falando aqui com o doutor Santini, que está respondendo os questionamentos que vocês fizeram para o programa. Doutor Santini, que no começo eu disse, já faz parte dos móveis e utensílios dessa casa, porque está aqui comigo há 20 anos. Ou eu estou com ele, ou ele está comigo. Nós estamos juntos há 20 anos, mais ou menos. Faz tempo, não é, doutor Santini? E não é para qualquer um, não é? Deve ter algum significado. É verdade. Não, mas o primeiro tempo voa, não é? Então, por isso que é importante a gente aproveitar cada minuto do tempo na melhor coisa possível. E segundo, fazendo essas coisas de utilidade pública e de interesse coletivo, graciosamente, porque aqui ninguém recebe nada, mas recebe, para mim, o retorno mais valioso é poder ajudar a sociedade, é fazer algo em prol de uma sociedade melhor. Então, isso que é importante. E nós estamos fazendo, doutor Santini. Tem aqui a pergunta de uma anônima. Comprei um produto que me foi vendido como uma coisa, mas que, na realidade, era bem diferente do que foi prometido. Me senti enganada. Posso pedir indenização por dano moral e material? Pode, doutor Santini? É, a nossa consumidora anônima pode, mas o primeiro passo, sempre que eu digo, provavelmente essa compra ela fez por um site, pela colocação. Então, ela pode praticar o arrependimento, entregando, devolvendo o produto sem justificar e pedir a devolução do dinheiro que ela pagou. Esse é um procedimento padrão, mas, como ela foi enganada e teve frustração, frustrou a expectativa, etc., provavelmente o produto veio outro e não vai atender a necessidade dela, ela pode, sim, através do Juizado Especial ou Justiça Comum. Mas, valores, até 40 salários mínimos, a gente recomenda a Juizado Especial, porque aí é mais célere, é mais rápido, e aí, em torno de seis meses, ela resolve. Ela pode fazer uma denúncia dizendo que foi enganada, é a fundamentação, vai em qualquer juizado, entra no site do Tribunal de Justiça aí, tem várias unidades de atendimento, os mais próximos do seu endereço, vai lá, fundamenta uma denúncia, marca uma audiência de conciliação, não tendo solução, vai para a decisão do juiz tolgado. Primeira, mediação e conciliação é com o juiz não tolgado, que são advogados, que prestam serviço ao Poder Judiciário. E aí ela pode enquadrar a devolução do dinheiro que ela pagou de forma atualizada e dando moral por uma frustração da expectativa. A próxima pergunta é do Juarez, e ele quer saber o seguinte, peguei o panfleto de uma loja onde havia vários produtos com seus respectivos preços. Gostei de um e fui comprar, só que o valor desse produto era bem diferente do que estava anunciado. Não comprei, pois a loja disse que valia o que estava colocado no produto e não o do panfleto. Qual o preço é o que devia ter sido cobrado, qual o preço que deveria ter sido cobrado realmente, doutor Santini? Juarez, o Juarez tem toda a razão, porque se esse panfleto que ele viu estava dentro do prazo de validade, ele foi até a loja, foi comprar o produto que foi divulgado e faz parte, um panfleto, qualquer publicidade faz parte do pacote de vender preço, enfim, etc., e condições daquele produto. Ele vai lá, encontra, foi no caixa, produto diferente. E o estabelecimento diz o que vale é o nosso preço aqui. Não, está errado. Juarez, mantém-se a regra do que está no panfleto. Se o panfleto está na validade, vale o preço ou menor. Quando tem dois preços, em qualquer situação, isso a gente já falou aqui várias vezes, tu vai no estabelecimento, qualquer estabelecimento, tem dois preços, vale o menor. A loja não atendeu, denuncia no PROCON. Imediatamente denuncia no PROCON e também pode denunciar na delegacia do consumidor, porque é uma prática abusiva. Quer dizer, está se aproveitando da vulnerabilidade do consumidor, num direito que ele é assegurado no Código de Defesa do Consumidor. Dois preços, vale o menor. Juarez, tu não comprou, provavelmente, mas denuncia, tu tem prova disso, eu denuncia essa loja, esse estabelecimento no PROCON. Se for Porto Alegre, PROCON estadual. Se for numa cidade que não tem PROCON municipal, no PROCON estadual. Temos aqui a pergunta do José Carlos. Meu pai esteve internado e precisava de um remédio que o plano de saúde negou, pois alegou que não estava no contrato. Realmente não estava, mas como a gente ia saber que ele precisaria desse medicamento? Posso fazer alguma coisa para sermos reembolsados? O meu pai paga um valor muito alto por mês de plano de saúde e quando precisa não tem direito. Eu acho isso um absurdo de José Carlos. Não, José Carlos, essa indignação do José Carlos é procedente, né? A gente realmente, plano de saúde, hoje particular, são a relação custo-benefício, ela é pesada para qualquer saúde financeira. Então, José Carlos, mas o contrato estabelece que o medicamento não está incluso. Bom, se não é considerada a cláusula abusiva, isso aí, está correto o contrato. O que o José Carlos tem que fazer? É uma situação que ele deve entrar, porque o problema é o seguinte, esses são contratos coletivos, de plano de saúde, e quem regula e fiscaliza esses contratos é a Agência Nacional de Saúde. Então, José Carlos, eu vou te dar dois telefones aqui da Agência Nacional, um de Porto Alegre, que eles atendem muito bem, que é o 3022-8919, 3022-8919, e o 0800-701-9656. ele consulta o plano de saúde que ele tem e pergunta se aquela cláusula é abusiva ou não, e se aquele contrato foi aprovado e deliberado pela ANS. Ponto. Porque quem fiscaliza isso é uma agência específica federal. Então, mas em tese, eu acredito que o contrato está correto e, lamentavelmente, se não tem especificação, não vai ter especificação do medicamento, vai ter uma especificação de inclusão ou não de medicamentos. Então, em tese, o que o José Carlos pode fazer é fazer um contato com a ANS. A pergunta agora é do Alexandre. Estou estudando a possibilidade de fazer um plano anual em uma academia, pois preciso por recomendação médica. Preciso fazer exercícios, por recomendação médica. O preço da anuidade está bom, mas fiquei preocupado com um item do contrato que diz que, caso eu desista, o valor pago não será devolvido. Eles podem fazer isso? Que dicas os senhores podem me dar em relação a isso, doutor Santini? Alexandre, em tese, quando a gente faz uma contratação de um serviço, no caso, a academia, desculpe, por um prazo de um ano, por qualquer situação, seja de uma das partes ou outra, estabelece que pode haver uma cobrança de uma taxa de administração, que em tese do saldo das prestações é de uns 30%, que muitas vezes tem um custo administrativo que eles embute e etc. Agora, não devolver todo o dinheiro, digamos que aos seis meses, o Alexandre, por qualquer motivo ou recomendação média, tem que cancelar os exercícios. Ou, por outro motivo de transferência de domicílio, etc. Então, a academia está colocando dentro de um contrato uma cláusula abusiva. Aí, Alexandre, tem que pegar o contrato, dar uma examinada e aí fazer uma denúncia no PROCON e até no Ministério Público, porque essa medida adotada com o Alexandre está sendo adotada com todos os clientes. Hoje, tem uma concorrência muito grande entre academias. Normalmente, o cara vai lá, fala com o gerente, não, não, vamos cobrar aqui uma taxinha de taxa administrativa, custo, ou vamos fazer o seguinte, suspendemos, não vamos te devolver, mas deixamos creditado aqui os meses a serem usufruídos. Ponto. Esse é o bom senso. Então, Alexandre, em tese, essa cláusula é totalmente abusiva. Então, tem que ser denunciado. Negocia, se não tiver sucesso, denuncia no PROCON e no Ministério Público. A pergunta é da dona Mariana. Ela está com um problema sério com a minha operadora de telefonia móvel, diz a dona Mariana. Me foi oferecido por telefone um plano com várias vantagens. Aceitei trocar o que já tinha por esse novo. Só que nada do que me foi dito aconteceu. E não estou conseguindo desfazer a troca. Até já pedi a gravação da conversa para provar que nada está certo. mas até agora não recebi nada. O que posso fazer? Estou sendo prejudicada, diz a dona Mariana. É. A Mariana coloca uma pergunta muito clara e objetiva. Quer dizer, ela não estava satisfeita com o plano, a operadora ofereceu um novo plano com vantagens. E, claro que essa venda por call center é gravada. Então, o que ela está dizendo? Olha, não me deram o que a gente negociou. Então, Mariana, eu recomendo tu ligar para o 1331, 1332, que é a sala do cidadão lá na Anatel, denuncia a operadora e a própria Anatel vai exigir que a operadora não só manda um novo contrato, como também libere a gravação feita na contratação desse serviço novo. Ponto. Não deu o resultado? denuncia também no PROCON. Agora, é incrível, né? A operadora fazer uma proposta e depois negar a proposta e não liberar a gravação. Essa da gravação é fantástica mesmo. A pergunta agora é de uma anônima. Faz vários meses que solicitei à prefeitura da minha cidade que fosse feita a poda de uma árvore que fique em frente ao meu edifício. Esse é um serviço importante porque os galhos já estão encostando no prédio. Quando tem vento, tais galhos ficam batendo na estrutura do edifício, que já está sendo danificada com a queda do reboco. Tem alguma coisa que eu possa fazer para acelerar tal poda? Caso haja mais dano no edifício, podemos solicitar a prefeitura o reparo do mesmo? Pergunta anônima. Claro, claro. Vamos começar por aí. O consumidor, ou a consumidora anônima fez exatamente isso. Comunicou à prefeitura. Está danificando nosso prédio, precisa fazer poda. A prefeitura está omissa. Ele tem dois caminhos. Um mais politicamente de articulação que é Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores pressiona o Poder Executivo. E o segundo, quando prefeitura, Estado não faz, se denuncia no Ministério Público Federal. Quando é um órgão federal que deixa de fazer um serviço de sua competência, aí é Ministério Público Federal. Então, denuncia. Vai na Câmara de Vereadores, pega lá um articulador para fazer acontecer. Não tendo sucesso, denuncia no Ministério Público a negligência e se tiver dano aí no futuro, pode cobrar. Mas aí, com o Poder Judiciário só poder, com o Poder Executivo, no caso da Prefeitura, só com ação no Poder Judiciário. Porque senão... Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Tive o prazer de conversar aqui com o doutor Santini e que falou sobre o direito do consumidor. Amanhã nós estaremos de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. E aí, Tive a Fallo tive a Fallo e aí, tive a Fallo